Legal, já estamos de volta, né? Quero mandar beijo, gente, hoje é dia dos beijos, porque eu fico tão feliz quando eu saio na rua e as pessoas dizem que assistem a gente, né? Isso é muito bom, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de audiência, lá no rádio também eu tenho uma briga ferrenha, porque eu adoro saber que a gente tem audiência. Então quanto mais pessoas, esse ano, Silvinha, a gente vai ter que fazer aquela sua sugestão do ano passado, a hora que a pessoa me abordar na rua e falar Marta, estou te assistindo, eu falo aqui no celular, já gravo e trago e já boto o vídeo no ar, não é verdade? Então vou fazer, só que sempre assim na hora da empolgação eu fico tão feliz que a pessoa diz que está assistindo, comenta alguma coisa do programa, que eu esqueço de fazer isso. Mas a gente vai, vou tentar, você também Silvinha, está na rua aí, alguém fala que nos assiste, grave, e nós vamos mostrar aqui essa pessoa falando, tem uns casos bem interessantes Ai Marta, te assisto aquele dia, sabe? Falam bem bacana, então eu vou estar gravando, vou estar pondo em prática essa ideia que inclusive é da Silvinha, na hora que a pessoa me abordar Marta, estou te assistindo lá na TV UP gravar esse depoimento, então quero mandar beijo para a Dona Maria Aparecida, ela mora lá no Ouro Branco, ela é minha seguidora, assim, diz ela, palavras dela, onde você vai eu vou, Marta, que coisa boa Então que eu esteja sempre te levando para bons lugares, tá Dona Maria? Que eu esteja sempre te levando para bons lugares, muito obrigada mesmo pela sua audiência, tanto lá na Rádio Cultura, como aqui na TV que você me ouve lá e me assiste aqui Beijão mesmo! A Casa Decorada, gente, é a que manda as peças, achei lindo, nós estamos já há alguns dias, né? Com esse vaso, é um vaso, né? Que a gente fala, é um vaso, porque esse pessoal de decoração tem uns nomes assim diferentes, né gente? Da gente, é um vaso lindo, as almofadas, que também é um sucesso, é a última moda com motivos indianos, então todas as peças, os detalhes da decoração é da Casa Decorada, muito obrigada a vocês aí, tá certo? Daqui a pouco eu dou o recadinho da Lírius Garden, porque agora eu quero falar de um quadro que a gente vai ter, inclusive nos próximos dias, nós já teremos a primeira história, que aliás é uma história muito bacana de uma pessoa da nossa cidade O quadro chama-se Histórias de Superação Então você que está aí me assistindo, que tem uma história bacana de superação na vida financeira, na vida amorosa, na saúde, em qualquer segmento Você passou por um momento, superou, quer contar pra gente aqui, sabe por quê? A sua história pode incentivar outras pessoas Aquelas que acham que a vida é difícil, que não consegue nada, tem essas pessoas, né? Aí ela vai ver que você conseguiu, por que não? Se você conseguiu, ela não consegue Então com essas histórias nós queremos incentivar outras pessoas a se encorajarem a sair dessa situação ruim que vive Então o nosso quadro é Histórias de Superação, nós já temos uma história pra contar nos próximos dias Mas a gente quer contar a sua, eu sei que você tem uma história de vida bacana Então vamos mostrar aqui, você pode se inscrever ligando no 3621-3826 3621-3826, olha só, alô, TV UP, ah, aqui é a Dona Maria, ô Dona Maria, olha, tem uma história assim, assim, assim A gente vai gravar, ou você pode vir pessoalmente Você pode se inscrever também, lá pras minhas amigas antenadas, internautas, né? Na fanpage do nosso programa, vai abrir lá, programa Marta Costa Na aba participar do programa, você vai clicar e lá tem todos os quadros Aí você vai colocar lá, histórias de superação E nós vamos contar a sua história de superação aqui no nosso programa Em breve, provavelmente já semana que vem, na outra, já teremos a primeira história de superação De uma pessoa muito bacana, que todo mundo gosta muito E que tem uma história de vida espetacular Histórias de superação, então, é o quadro novo aqui do programa da Marta Costa Na TV UP, a TV cada dia mais feita por você Vamos às curiosidades dos famosos? Gente, vamos, vamos lá Semana passada foi, quem foi casado com quem, quem era parente de quem Não, grau de parentescos entre os famosos Hoje, a gente vai trazer as profissões dos famosos antes da fama Libera! Eles já batalharam muito em trabalhos muitas vezes pesados e outras vezes até curiosos O fato é que, a menos que seja filho de outras celebridades Poucos são os famosos que já nasceram brilhando no mundo artístico Ivete Sangalo, por exemplo, vendia marmita para ganhar dinheiro Só depois de muito tempo, iniciou a carreira como cantora Ailton Graça ganhava vida como camelô e cobrador de ônibus O cantor Alexandre Pires era funcionário de lavanderia Ângela Muniz foi secretária, balconista, embaladora de sabonete e vendedora de óculos Aripontora cantava em churrascaria Aripontora cantava em churrascaria Carlos Manga era bancário Carolina Ferraz, professora de dança Chico Buarque, topógrafo Cláudia Gimenez era professora de jardim de infância Cláudia Omana era vendedora de vasos Cristina Pereira vendia enciclopédia Débora Rodrigues, frentista, motorista de ônibus e caminhão E Edson Celulari era corretor de imóveis Eliane Giardini era telefonista A cantora Elsa Soares foi operária numa fábrica de sabão Erasmo Carlos trabalhou por muito tempo como office boy, vendedor e porteiro Já o cantor Fábio Júnior ganhava os trocados como entregador de jornal Falcão era arquiteto Francisco Coco era feirante Gal Costa foi vendedora de discos Gretchen era tradutora Luciano, parceiro e irmão de Zilete Camargo Era engraxate e depois virou vendedor de mexerica Tá certo, tá aí então as curiosidades dos famosos Hoje, né, a profissão dos famosos antes da fama E eu já vou emendar, já vou chamar os vídeos engraçados Porque eu tô doida pra dar risada Silvinha, a gente tem que colocar mais as aulas da Irene Gente, eu tava assistindo umas aulas da Irene Eu sou apaixonada para mim Os melhores vídeos que tem na internet São os vídeos das aulas da Irene Eu amo aqui, tem uma foto de Shakespeare outro dia Eu tava assistindo dela É muito engraçado, gente Então você também pode estar indicando o seu vídeo aqui Você viu algum na internet Que a gente ainda não mostrou aqui Quer que a gente mostre É só mandar pra gente Tá ligar, falar, enviar Fique à vontade Por enquanto a gente tem esses aí que são especiais E foram aí, ó Separados pela nossa produção aqui do programa Os vídeos engraçados da internet Vamos rir, meu povo Um dia sem riso é um dia perdido Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 MAJ, A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá falando que é muito bom, gente, a gente olhar esses vídeos aí, descontrair, relaxar, mesmo porque gargalhar relaxa, não é? Se dá umas gargalhadas boas, relaxa totalmente, que bom. Tomara que você tenha gostado, semana que vem tem mais os vídeos engraçados da internet. Aqui agora tem aquele intervalinho basiquinho e eu volto com a nossa convidada especial para falar sobre, em tempos de crise, como driblar tudo isso. Gente, a dona de casa tem uma missão muito importante no orçamento da casa e é sobre isso o nosso assunto na entrevista de hoje. Já, já.